E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD. Eu agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários sugestões de temas, os temas que você mais gosta, desculpe, os temas que você mais gosta de assistir aqui. Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar o rosto. Então bora lá reagir às batalhas. Da hora, bravo, bravo, bravo. Bom, 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 bom. Cara, você é um bosta, um tiro de cobertura acertou nas suas costas. Você sabe que você tá desacinha, copia um puto de Paris, sai daqui eu sou putinha. Você que é uma putinha. Eu sei que é um putinha. Calma que eu vou rimar, cê vai perder a linha Acerta minhas costas, vou causar seu fim De frente cê não bate só assim pra ganhar de mim Boa, 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 boa Brabo, hein? Brabo, brabo, da hora, da hora, da hora Boa, 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 boa Boa, boa, boa Bo, boa, boa Ha 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 evera Agora, só para, só para Mesma 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 Você tá ligado, mano, que agora desanima Papa Cristo e para com os papos de Orochi O cachorro por mal é a buceta da sua prima Eu vou rimar aqui de novo Como segunda, sexta, sábado Tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa Você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda Você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Da hora, da hora, da hora Gol, 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 gol Gol, 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 gol tá ligado que você é o infeliz você fala que o cara mamoroche dá para o puto de Paris fatality insano no beat Detroit hein brabo deixa o like se inscreva no canal tá ligado mano que a rima é vagabunda vai voltar para São Paulo com o meu pé na sua bunda sabe mano que eu vou te mandar para o caralho você vem de zoa hoje eu vou provar que a music prata pagando sua passagem à toa entendeu que tá pagando a minha passagem sou eu tá ligado que eu não sou igual você que só chora nessa porra e nunca fez acontecer então você tá ligado é isso que eu faço eu sigo nessa porra e eu matem sem cabaço porque pra mim seu rap é peso pluma 10 eu não te encorre fazendo porra nenhuma não é a mais de três ó e falou de 10 anos de corre olha só como é que esse oi tá que eu quero falar o que eu sou fracassado é 10 anos de corre vou matar um aposentado tá ligado esse é o segundo chegado você não apresentou porque você não é bom geralmente só aposenta quem sabe fazer Ele não sabe fazer som, aliás mesmo ele nem tem o dom Olha só pra cá, eu decisei a mané Vem pra roda de HB20 e vai voltar a pé Eu não vim de HB20, tá ligado o ar e o bagulho aqui é o seguinte Eu acho que ele tá desatualizado, não é HB20, já virou BMW Já virou HB20, é que tá barrando, tá ligado o barro que eu vou te arrastar de novo Olha só que sábio, então hoje eu não vou de HB20, eu vou roubar BMW Pra quê? Tá ligado o barro? Então deixa eu te dizer Na moral, é melhor você calar sua boca, rouba quando é se quiser arrombado que eu compro o osso Fica a palma da... 1, 2, 1, 2, 1 Sinceramente eu acabo com a sua vida, toda vez é essa história repetida Vou te falar, tá ligado o barro, rimou na batida, independente da fantasia sendo intimida Aí sinceramente você trocou pra rima comigo, pra parecer que eu não consigo o que é bandido Sinceramente tá ligado, mas você tá fudido O seu fichar, esse é salário, hoje tá falido Então pega a sua visão e não se esquece Quem paga de bandido e mete o louco na internet Você, que vai ser uma bandida que não é verdadeira Não é soldado, então não pula na trincheira Você pode vir comigo Você pode vir comigo, porque você tem que ir comigo Agora, como eu vou aqui no tal, repite Só pra você entender que eu já cheguei sem limite Olha a coroa, Salvador, é o fulgo do Orton Smith Boa, boa Vou te falar que já deu o seu horário Falou que eu falo, volta, vai pra casa do caralho Pra mim você é um comentarista só nos comensários Só nos comensários E também quando todos os xingam o meu trabalho Por isso o que eu faço, eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa que não gosta de otário Xingam o meu trabalho, mas você é batilão Agora eu vou causar a morte dos do Luzão Vou te mostrar onde que tá a conta de chão Pode falar do seu trabalho, mas do meu trabalho não Não, 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 não Não, não, não Dada, dada, dada Boa, 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 dada Boa, boa, dada Boa, boa, dada Boa, boa, dada Fala, fala, não da minha ex-namorada O fatality insano do Brennus Vamos embora Abaixar o meu nível, esqueça o limite Você fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só com o BIT Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ele amassou, hein, ele amassou, ele amassou. Brabo demais, brabo, brabo. Boa, boa, boa. Dá hora, dá hora. Dá hora, dá hora. Desconseguição. Brabo, brabo. Pagueja e faz uma carinha pra ter MC Magrão. Boa, 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 boa. Esse é eu. Sem maldade, mano. Agora aqui você já perdeu. Porque não leva a mal meu parceiro, faz o que eu fiz. Esse daqui é mudinha, não é um MC Raiz. Qual você fez? Esse foi clichê. Isso foi clichê. Aí o que eu vou fazer, você vai responder. Se eu sou Magrão, e você vai pro céu. Nossa, bata a casa, a satisfação é galão. Bravo. Eu tô cansado. Toda a mão é o MC com o resto forçado. Usa o meu bordão. Então vou te falar, inventa um pra jogar na sua cara que eu cansei de usar. Eu já quei. Bom, bom, bom. Dá hora, dá hora. O meu bordão é salvo a vida. Eu faço isso em todas as ruas. Salvo da vida, eu aprendi retirando a sua. Retirando a minha. A minha tá aqui. Eu batendo até o final. Porque eu sou MC. Sem maldade, pai. Nessa, você foi infeliz. Você é MC Nutella sim. Faz o que eu já fiz. Nossa, dá hora, hein? Mano, essa é a última batalha do Magrão versus Barreto. Mano, eu gostei muito. O Barreto mandou a zima boa. O Magrão também. E esse round foi absurdo, hein, rapaziada? Do Magrão versus Barreto. Então, deixe nos comentários mais batalhas insanas e absurdas para eu fazer a reação aqui junto com vocês. E eu agradeço sempre de um coração a todos vocês que estão assistindo o vídeo até o final. Deixando o like, se inscrevendo. E deixe nos comentários melhores temas. Bate volta. Bate volta pegando fogo. Flow perfeito. Aquela rima encaixada no beat. Aquele seu MC favorito. Aquela rivalidade insana no terceiro round com rimas absurdas. E deixe aqui nos comentários qual termo você mais gosta. Então é isso. Espero que eu entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. O Take of the Rostros. Agradeço a você de coração. Pelo apoio. Pelo carinho. Rima sua logada aqui. 1.600.000 inscritos. Só bora.